Música 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 Zé Neto Cristiano, chama a sua polícia Música 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 Eu tive influência na vida de vocês, na vida certadinha. Os amigos, com certeza, pai. Molecado, tudo vinha depois de escutar o Vaguinho Animal. Bom demais, cara. Parabenizar você, parabenizar o Cristiano. A gente sabe, vocês começaram em 2011, mas vocês são amigos, irmãos, desde os três anos de idade. A gente sabe que começar uma carreira é uma coisa. Como falei com o Marquinho, atingir o sucesso já é uma luta. Se manter no sucesso é uma guerra, né? Mas a gente vê pela equipe que vocês têm, pela musicalidade de vocês. O Brasil abraçou o Zé Neto Cristiano. E quando o Brasil abraça, meu irmão, e pra vocês, eu acho que é uma honra hoje estar tocando na cidade de Natal de vocês. A gente tá bem emocionado aqui já. A gente já se abraçou ali já, sabe? Conversamos bastante. Mesmo porque essa própria festa, o Jucal Tribus, a gente tocou em várias partes dessa festa. Tocamos no palco ali das rádios, tocamos aqui nos camarotes. Já, sabe? Fizemos participação com muita gente, sempre sonhando. Será que um dia a gente vai cantar aqui? Será que um dia vai estar aí hoje? Pelo que eu tô sabendo, parece que é o dia que vai dar mais gente. Tá show tá barando o rabo assim, ó. Porque assim não dá pra parar. Tá lotado, graças a Deus. Não, graças a Deus. Então a gente tá muito feliz. Com certeza a gente vai se emocionar, hora que entra no palco, hora que vê mesmo. E sentir aquela energia que a gente sempre sonhou. Então, a gente tá muito feliz mesmo, tocar na nossa cidade. Eu ligo pra você, tô gritando socorro, meu único pedido. Pô, na caminhonete da nossa picape animal, eu inclusive publiquei no Instagram e eu tava ouvindo o DVD de vocês, né? E a gente vê a harmonia que vocês têm, o carinho dos fãs. E realmente, eu tô ficando na frente de vocês. A voz de vocês casa, uma melodia que, tipo assim, toca nem na alma, toca no coração mesmo. Pô, que bom, graças a Deus. É o que a gente tenta mais fazer. Acho que na dupla, não é só a sintonia de voz que tem que ser perfeita. Acho que a sintonia entre amizade, entre companheirismo, entre o carinho pro outro, de um cuidar do outro. Acho que isso, as pessoas sentem na hora que você grava uma música, na hora que você canta em cima do palco. Acho que toda essa sintonia faz toda a diferença na hora de cantar junto. Então é muito importante. Agora, uma última pergunta. Sucesso, estourado, todas as rádios tocando. Mais de 90 milhões de visualizações. Vocês têm noção do que são isso, gente? É metade do Brasil. São 200 mil, é metade do Brasil assistindo o clipe desses meninos. De agora pra frente, tem algum sonho? Não vou dizer nem material que vocês queiram conquistar na carreira de vocês, já que quando a carreira decola, vai embora. Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma, Vaguinha. Se fosse escolher um sonho assim, acho que o sonho é continuar vivendo do que a gente faz. A gente é muito feliz fazendo o que o Zé Neto Cristiano faz. Eu acho que hoje a gente, o Zé Neto Cristiano, está no sucesso. Eu acho que agora você ser sucesso é uma outra parte. É muito difícil a gente tentar se manter, mas a gente, graças a Deus, com a força do escritório, com o pessoal que vem trabalhando, a gente vem tentando manter uma carreira. Mas eu acho que o sonho de Zé Neto Cristiano é construir uma carreira consolidada, igual um chitãozinho em Chororó, igual tantas duplas aí já consolidadas. Ó, canta bem. É bonito. E bem assessorado. Acho que mais uns 20 anos, pelo menos, vocês vão firme aí no golpe. Mais uns 20 anos, pelo menos. Que Deus abençoe as suas palavras, Vaguinho. É o que a gente mais quer. Eu acho que a gente vive um sonho hoje. É o que a gente mais sonhou na infância, de viver isso aqui, a gente está vivendo. Como o Zé disse, a gente já participou tantas vezes aqui. Tipo, ano passado, retrasado, a gente cantou cinco músicas, junto com o Fido Mijé, com a galera daqui da região. Então foi muito bom. Mas hoje é vir aqui fazer o show principal de Zé Neto Cristiano. Eu não tenho palavra para dizer o tanto que a gente está realizado e feliz de estar aqui. Isso é só o começo, gente. Porque ano passado eu tive que ir em Turiúba e eles não estavam ainda assim. Eu sei que eles estão de oito meses, ó. É Deus puro na vida desses membros que eles merecem. São talentosíssimos. Zé Neto e Cristiano. As músicas mais pedidas às rádios hoje em todo o Brasil são dessas duas meninas ainda. Mayara e Maraísa. Lembrando que para o próximo DVD, todos os ingressos esgotados já. Resumindo, está bom demais, né? Estamos trabalhando muito, graças a Deus. O foco hoje é na nossa carreira, tudo o que a gente sempre sonhou está acontecendo. E agora a gente está trabalhando aí. Não queremos mais nada do que já temos, não. Mas só manter o que a gente ganhou, que é o carinho do público brasileiro. Para a gente já está maravilhoso. E quando a gente se encontrar de novo vai ser show completo Na cama, no chão, no teto Do jeitinho que você quer Vem um DVD novo aí. Dá para contar alguma coisinha de novidade para o próximo DVD? A gente está lançando uma prévia do DVD novo agora Pelo YouTube Ação Libre, um trabalho, um projeto acústico Tanto nós quanto a Marília Mendonça Vocês vão poder conferir duas músicas inéditas que vão para o DVD agora Já vão poder sentir o clima desse DVD novo Se Deus quiser Fala a verdade aí Assume que eu já irei a mim Com vocês Mayara e Maraísa Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Andando E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.